Começamos agora mais um quadro que eu inventei Uma dose, uma história O que você já fez para impressionar uma garota? O que você já fez por amor? Eu já fiz loucuras inacreditáveis Situação, tal mulher que eu estou casando hoje em dia Primeiro encontro é sempre uma bosta Porque situação, tu quer mentir, tu menta a pessoa Ai, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo É tipo uma dita entrevista de emprego Você fica mentindo, você finge que é agradar a pessoa Você finge que é uma pessoa legal, você finge que é interessante Não será sua mãe, começou duas mentiras Ela falou para mim que era delegada E você falou que era rico Eu estava morando na casa do amigo meu A Laurino Júnior, um comediante aqui de Curitiba Eu estava morando na casa dele, fudido, sem dinheiro Já estava há meses na casa do Laurino Peguei o telefone dessa garota E o belo dia resolvi ligar, depois de três, que eu não liguei para ela Falei, vamos jantar aqui em casa E ela falou, vamos Depois disso, ela desligou o telefone e saiu dormindo Marquemos o jantar para terça-feira Temos dois dias de segunda para terça, senhoras e senhores Quando eu desliguei o telefone, aí eu pensei Que casa? Eu não tenho casa Eu chamei ela para jantar na minha casa Mas eu não tenho casa Eu precisava alugar um apartamento Mobiliar esse apartamento E convidei essa mulher para jantar na minha casa, senhoras e senhores O que eu fiz? No outro dia, aluguei apartamento Entrei dentro do apartamento, não tinha nada Nada, nada Nem luz tinha A luz estava cortada Juro que tudo isso é verdade Fui na companhia de energia aqui do Paraná Mandei ligar a energia Entrei para dentro de casa, segunda-feira, meio-dia Na terça-feira, que era o dia do jantar Eu liguei, peraí, aí o jantar está de pé Eu falei assim, o jantar está de pé E eu falei, eita É hoje que eu aberto o rec Então beleza Até depois Fomos buscar minha mudança Eu tenho comprado guarda-roupa Marca de lavá Tudo fiado 90, 120 para pagar Vindo na BR Para chegar em casa Quando o caminhão virou a curva O guarda-roupa dançou aqui O alorento falou Vai cair Eu falei, cai Não, que Deus é bom Caiu No meio da BR Cargo o guarda-roupa Espaço de força Taba para tudo que é canto Nós correndo Coloquei no cune Dari catataba Do guarda-roupa E joga em cima Do caminhão Três quartos Cheguei em casa Eu meti prego Na parede Tudo Deixei o guarda-roupa montado Tudo para fazer Jantar para essa senhora Oito horas Ela me ligou Falando Estou indo para a tua casa Metei a panela no fogo Peguei o isqueiro Eu comprei tudo 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 Menos O gás Menos A mangueira Do gás E ela chegando Eu sei a mangueira do gás Como é que eu vou cozinhar Se é a mangueira do gás O gás Ela chegou Eu falei Minha senhora Eu tenho tudo Menos a mangueira do gás E detalhe Senhoras e senhores Ela chegou na minha casa Ela Não Saiu da sala Eu mobiliando a casa inteira Eu fiquei devendo Oito mil reais Para a turma E ela falou para mim Que era delegada E eu mandava algemas Eu mandava Carrinho da polícia Ah me prende Eu quero ser seu prisioneiro Minha algema E no final da noite Cadê Ela do Você não era delegada E você falar Porque ela rica Também não era rica Tá bom Dois iludidos Resumo da história Presta atenção Missão de vida Não fale que você tem uma casa Se você não tem Verifying Quintena É uma casa Você não tem Eu acho que você tem uma casa E eu acho que eu estou